olá gente tô falando baixinho que o Miguel tá dormindo e a Vanessa tá lá no quarto com ele e eu vou sair em busca do presente presente perdido gente que eu não comprei pra ela ela queria tanto negócio e eu tô procurando gente que nem louco a todo lado não sei nem onde coloquei a chave gente do carro e como ela tá lá agora no quarto eu vou sair agora vou tentar achar gente eu não quero que ela saiba ela só vai saber na hora de gravar o vídeo e vamo lá comigo gente vamo acompanhar eu antes que ela sair veja que eu peguei a câmera é um kit gente é um kit da da cacau show que vem com pincel que vem com chocolate pincel uma coisa doida né chocolate o que que eu vou com o que que tem a ver com chocolate com pincel né vamo lá gente comigo eu mostrando pra vocês o que eu vou fazer hoje hoje o vlog é comigo gente não é com ela furada gente furada entrei no mercado por isso que eu nem gravei a hora que eu entrei no mercado tinha esquecido a carteira que que adiantar ter o presente e não ter dinheiro para pagar gente tive que voltar em casa pegar a carteira chegando no mercado agora agora eu filmo para vocês o pessoal não foi dessa vez negativo não tem eu acho que vai ter só na cidade vizinha um pouquinho mais longe aqui preciso comprar isso daí fiquei demorando demorando para comprar é isso que dá chegando em casa a gente vai se enviar por hoje é quem tá aqui esperando o papai o nino um bom dia gente eu me acabou de acordar E ele fica trazendo os carrinhos pra gente Olha aqui, olha aqui Ele trouxe tudo aqui Tá comando uma maçãzinha Brincar com seu carrinho, brinca Hummm 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 Ele gosta de ficar assistindo, gente O bom de companhia, olha isso 800 reais pra você, Cauê Parabéns Hummm 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 Mais um carrinho, cara? Hã? Onde você vai? Bum, bum, bum. Sua maçã jogada aí no chão, o rapaz vai pegar pra jogar fora, tá bom? Tá suja essa aqui já. Nossa, como gosta de brincar com esses carrinhos. Você vai limpar a casa agora? Ah, agora eu vou limpar a casa. Vou varrer meu quarto, meu quarto tá sujo. Ah, vai passar pano agora também? Nossa, vai varrer e passar pano ao mesmo tempo? Nossa! Nossa, olha aí. O bebezinho limpando a casa. Nossa, vai varrer a casa inteira? Nossa, como ele varre bem. Olha só. Olha só. Que menino mais inteligente. Amor, eu tenho que te pedir uma coisa. Pedir desculpa primeiro, porque eu não encontrei o seu kit da Cacau Show. Não, não me desculpa. Em lugar nenhum. Vou ter que dar uma saidinha. Eu vou me redimir de alguma maneira. Ai, ai. Toda vez que ela passa na frente dessa loja, ela fala pra mim assim, olha, eu queria tanto mais a sua daí. Uma dessa? Daí eu falo, não, não, é que não. Eu sempre falo não. Então, hoje, pra me redimir, eu vou lá comprar. Vou fazer as compras sozinho. Não me mostra não, pai? Que isso? Fala que você tá fazendo um papá. Dá pra mamãe experimentar? Dá. Ah, ah. Ah. Dá? E agora? Ele quer fumar. Mostra o que você tá fazendo. Fala que você pegou o copinho de água do café e você tá mexendo com a colher. Agora, ele tá colocando a mão dele. Hum, que delícia que tá ficando. Como que faz mais? Como que ele sobe mais, amor? Como que ele sobe? É, conta pra todo mundo como que faz. Conta como que faz. Dá lá pra eles experimentarem seu papá. Fala, quer? Faz assim pra eles experimentarem. Quer? Fala, quer um pouquinho? Miguel, olha aqui. Miguel. Ele brigou com seu troco e você virou. Que mais? O que você vai comprar com esse tipo? E agora eu vou lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Hum, que papá gostoso. Hum, que papá gostoso. Você vai ser um blogueiro? Um blogueiro. Aí, agora melhorou. Cara escuro. Será que eu vou te dar, hein? Ah, eu falei que... Hum... Se não for o iPhone 8, que nem lançou aí, eu não quero. Estou em contato com o... 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 Fala, oi. Hum, vocês querem? Fala, oi. Ele manchou a tela, gente. Olha lá. Olha a tela manchada. Olha lá, amor. Quem costuma ele? Hum, que delícia. Amor, você quer sozinho um pouquinho agora? Não. Cara, agora eu vou lá, tá bom? Não. Tá? Tchau. Estamos a caminho da compra do presente. Acompanhem meus passos, gente. O que será que eu vou dar? Vocês vão saber logo. Em breve vocês vão saber o que eu vou dar para a Vanessa. É uma coisa que eu não gosto, gente. Eu acho feio demais, mas eu vou lá comprar o presentinho para ela, substituir o que eu não dei para ela. Estamos indo, estamos indo, gente. Irei lá na Havaianna, comprar um negócio que ela quer da Havaianna, gente. Eu acho horrível, mas eu vou lá comprar para ela. Vamos ver se eu encontro uma bem bonita. Vou comprar a Melissa, vou dar uma olhada nos dois. Ver qual que vai ser legal. Aí pensei, ou no negócio da Havaianna, ou uma Melissa. São duas coisas que Melissa nunca se cansa. Chegamos aqui na Havaianna, e ela quer isso aqui, gente. Mas não, o valor aí eu comprei uma Melissa para ela. Não. Muito dinheiro no negocinho tão feio. Ela vai fazer o maior proveito da Melissa. Vamos lá na Melissa da Molhada. Vamos ver a Melissa. Vamos ver aqui. E... Vamos ver aqui. E aí Melissa. Não adianta. É o que ela gosta. E essa foi a maneira de eu me desculpar com ela, gente. Melissa. Não adianta. Ela gosta de Melissa. Tem que ser Melissa. Agora vamos ver se ela vai gostar do modelo, senão ela pode trocar. Eu ia comprar uma Havaiana, gente, mas Havaiana? Sem pau numa Havaiana? Não, né? Ela vai gostar mais da Melissa. Agora tem que encontrar ela, tem que achar ela. Vamos ver se ela vai gostar. Eu tinha começado... Eu tinha começado esse vlog atrás do bendito presente dela da Cacau Show, que eu prometi pra ela que eu ia dar. E eu não encontrei nenhuma Cacau Show, gente. Andei em umas 10 Cacau Show em todas as cidades. E nada. Então, me senti na obrigação de comprar outra coisa pra ela, gente. Não é justo. Eu prometi uma coisa e não comprar. Então agora eu vou lá entregar pra ela e ver se ela gostou. Vamos ver se vocês... E comenta aí o que vocês acharam dessa troca que eu fiz de presente dela. Será que valeu a pena? Será que ela... Vocês acham que eu fui justo em comprar isso aqui e não ter comprado da Cacau Show na época? Comenta aí. E vê se vocês estão gostando de eu drogando. Olha onde o Miguel está. Eu ia comprar uma Havaiana. Havaiana? Aquela Havaiana que você queria tanto. Sempre fiz aquela. É, só que 100 reais. Essa aqui é mais bonita. Deixa eu ver. Depois você vê. Olha o Miguel brincando. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Tem um brincado ali igual àquele que ele tem que a gente trouxe do Chile. Qual? Aqui, o tratorzinho? Que isso, Miguel? Ah, que legal, Miguel. É isso aqui. Até o papai gostou disso aqui. Até o papai gostou. Ah, porque ela achou feia. Você comprou? Olha. Verde militar. Verde militar. Verde militar. Cor da moda. Mostra aí, que eu não lembro se eu mostrei. Ela queria vender para mim uma de salto alto. Aquela que é uma base, assim, aquela base gigantesca. Mas aquela que eu gostei? Ah, não sei. Essa que eu não gostei. Ela falou que você pode trocar também, se você quiser. Ai, menino. O seu amarelo. Olha aí. Como que o papai fez? Vai. Sopra, Miguel. Sopra. Sopra. Como que o papai fez? Isso. Assopra aqui. Assopra ali, igual o papai estava fazendo. Encheu? Nossa. Está encheu. Vai. Vai. Sopra mais. Isso. Nossa, que forte. Nossa, que bebê mais forte. Está quase cheio já. Filma eu aqui. Filma eu aqui. Filma eu aqui. Filma eu, amor. Olha. Olha. Eu consegui. E agora nós chegamos em casa. Olha, olha. E o que nós fizemos? Olha lá. O que é isso aí? O que é isso, Miguel? Olha só pelo negócio aí. De quem? A mamãe ganhou, limitando eu. O que é isso aí? O que? Gente, uma dica pra encher boinha. Fala aí, amor. É, ó, a dica pra encher boinha, ó, coisinha leve assim, ó. Aí você pega o inalador, liga. E aqui, Miguel. Sai ventinho. O Miguel tá adorando a ideia do ventinho. Olha lá. Olha lá, ele vai imitar eu, que eu tava enchendo a boinha. Olha lá, enche, Miguel. Isso! Deixa a mamãe ver. O que é isso? Vento, filho, vento! Enche a boia. Não vai fazer você. Ai! O que é isso? Ixi! Ixi! O que é isso, Miguel? Ele tinha uma dessa daqui, e aí os gatos furou. Isso aqui, eles foram fazer ver no banheiro, né? Aí furou a dele e ela já tava toda acabadinha, né? E tal. Fazia um tempo ao que ele tinha. Fazia uns quartos, assim, mesmo. Ah, fazia tempo. Tá enfiando na orelha, amor. Vai ser doido? Não enfia na orelha, não. Ele tá ouvindo. O que é isso? Ai! E aí, ela tava toda cheia de coisa, né, amor? Ah, tava toda rasgadinha. Tá um bagaço. E aí, a gente achou outra, mas essa daqui a gente comprou num big, né? Num big. Olha! Gente, meu amor! Fala, gente, olha como sai vento. Mostra lá pra eles. Mostra! Isso! Sai vento, viu? Eu tô escutando o vento, gente. Ó, pessoal, olha o vento, olha o vento, ó. Sente o vento nas suas caras, ó. Nas suas caras? Nas suas caras, é. A bexiguinha, essa bexiguinha. A piscininha. Vamos tomar um banhinho agora, filho? Mas vamos tomar banho agora, né? Tomar um banho? Tomar um banho? Eu quero fazer aqui, ó. Tá gostoso do ventinho no cabelo? E hoje, eu encerro esse vlog. Mas já? Já. O que? Quer ligar. Então é isso, dá tchau, amor. Até sexta-feira. Até sexta, gente. Se gostaram do vídeo... Se gostaram do vídeo... Um beijinho pra vocês. Se gostaram do vídeo, dá o joinha. Compartilha. Compartilha. E se não for inscrito, se inscreva. Tchau! Manda beijo, Miguel. Beijo. Beijo. Ai, que lindo.